Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou trazendo mais um conteúdo aqui do canal e nesse vídeo pessoal eu vou estar anilhando um filhote de canário meu aqui e deixando para vocês uma dica de manejo que vai ajudar para que não venha acontecer com você o que aconteceu comigo aí. Eu tive uma experiência muito boa, né? Sobre aquele vídeo, lembra o vídeo que eu fiz aí sobre anilhando o primeiro filhote de canário? Pois é, aquele filhote infelizmente a canária tentou tirar a nina dele ali, derrubou ele fora do ninho, né? E quando eu cheguei do serviço aí o filhote estava morto já, né? Beleza? Uma ressalva, não, essa fita não é a mais indicada, tá? É a dessa daqui, só que ela é da cor marrão. Vou estar mostrando para vocês aí, mostrando aqui uma foto para vocês verem qual que é, beleza? Certinho? Bom, muito obrigado, obrigado ao Fábio, sempre muito atencioso, um cara gente boa demais, o Fábio que é do fórum é o universo dos canários, né? Beleza? Forte abraço, tudo de bom para vocês, viu Fábio? E a todo o pessoal do grupo do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos para o vídeo, tá bom? É bom se fosse dois, sabe? Esse mais um segurando era mais fácil. Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu cortei a fitinha, tá vendo? Ó, e agora eu vou enrolar na anilha, tá? Então eu peguei a anilha que eu quero aqui e vou, ó, e ficar bem centralizadinho assim para vocês ficarem algum, para não dificultar na hora de colocar no pé do canário, então ela não pode, ó, dificultar, tá vendo? Vou fazer junto com vocês aqui. Se eu estiver errando alguma coisa, vocês me perdoam, porque eu procurei algum vídeo mostrando como é que faz, não achei, eu vejo o pessoal falar como é que faz, eu falei, vou resolver fazer para mostrar, né? Então, eu gosto de fazer e mostrar. Então, pessoal, aqui, ó, a cor da anilha já sumiu, né? Então a gente vem aqui e corta o finalzinho aqui. Ó como é que ficou a anilha, vou mostrar para vocês aí. Ó, dá para ver aí? Então nem parece, tá vendo? Então a portinha aqui na hora de colocar, ó, ficou normal, ó. Beleza? E eu vou fazer mais três aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar aí, eu só vou dar um, é, só vou dar uma acelerada aí, para, para não ficar mais rápido, tá? E vamos que vamos. Essa aqui já está pronta, e agora nós vamos para outra aqui. Eu acho que eu não vou nem acelerar o vídeo, pessoal. Vou fazer para vocês verem como que é, ó. Eu nunca fiz essa, esse manejo, mas se os meninos que faz aí, né? Pessoal que já tem mais experiência, se que faz e dá certo, né? Eu não estou querendo perder mais filó de canário por causa disso, não. Então eu já estou me prevenindo, beleza? Ó, minha tesoura aqui também não está ajudando, mas quando a gente quer fazer, não põe dificuldade, né, né? Ó, então eu vou pegar outra anilha, tá? Deixa eu cortar essa aqui que está com a pontinha meia, grande. Se eu tivesse com a tesoura também um pouquinho melhor, tudo ajudaria, né, mas tá bom. Vamos lá, então, pessoal. Então eu vou pegar aqui a segunda anilha, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês verem. E a gente dá umas par de voltinhas para até tapar definitivamente a cor, né? O intuito aqui, pessoal, é tapar a cor e deixar com que a fita fique aí da cor da pele do pássaro, tá vendo? E eu não sei se tem outra fita que eles usam, eu estou usando essa aqui. Ó, mais um que eu fiz, né, certinho? E vou fazer mais um junto com vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para a gente aprender junto, viu, pessoal? Se vocês têm um manejo melhor, né, uma maneira mais fácil de fazer, pessoal, eu deixo aí o canal também nos comentários abertos aí para vocês passarem para nós, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de aprender, tá? Então não é que a gente está ensinando, que a gente sabe tudo, não, né? A gente, o verdadeiro, aquele que acha que nunca sabe tudo é o que mais aprende, entendeu? Por quê? Ele não, ele está sempre disposto a aprender, porque ele não tem convicção que ele sabe tudo ou sabe mais que os outros, né? Então, o importante é você ter esse interesse assim para aprender. Então vamos lá, então. Agora eu vou mostrar mais pertinho, mostrar como é que eu faço. Ó, cortei uma fitinha, né, mais ou menos do tamanho da anilha, né? E vou tapar aqui, ó. Esses canais estão brigando ali. Briga não, Pio. Briga não, que é assim mesmo. O amor é grande. Ai, ai. Hoje é domingão, aproveitando para fazer esse vídeo para... Opa! Perdão aí, pessoal. Derrubei aqui, deixa eu pegar. Então, vou mostrar para vocês aqui as três anilhas. Ó, ela ficou assim, tá vendo? Mas a cor da pele, né, ó, branquinha ali, ó como é que é diferente. Essa chama muito má atenção, né? Vamos ver se o resultado vai ser bom, tá? Beleza? Vou dar uma palesadinha no vídeo e já eu mostro aí com os filhotes, já com as anilhas. Ou eu colocando as anilhas no filhote. Vamos lá, então. Era três filhotes, ficou só dois, tá vendo? Vou mostrar para vocês verem, ficou só dois, né? E vamos lá anilhar os bichinhos. Pessoal, sempre lavar a mão, tá? Na hora de mexer, tá bom? Esse é o segredo, tá bom? Vamos lá, então. Vem cá, filho. Vem cá, negão. Ó, pessoal. Eu sempre agulho assim, né? Tadinho do bichinho. Vamos anilhar os bichinhos. Aproveita, eu vou tratar deles também, hein? Essas canárias já estão doidas, já estão tratando. Então, pessoal, na hora da anilha é simplesinho, tá vendo? Pega a perninha dele assim, ó. Segura, tá? E você puxa os três dedinhos aqui na frente, que não ensinei no outro vídeo, é facinho, ó. Ó. Ó que maravilha. Aí você passou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Segura um pouquinho. Aí você vai até o final. Chegou o final aqui, ó. Ó. Você puxa um pouquinho. Aí você vai puxar o dedinho dele. É. Aí você só puxa aqui, ó. Ó. Que maravilha. Tá vendo? Ó aí. Hehehe. Então, isso aqui a canária não vai... Não vai estranhar. Eu espero que não estranhe. Então, porque ele já tá nelhado. Olha, ele fica bem pessoal da cor. Quase nem dá pra ver. Fica da cor das penas do passarinho, entendeu? Por isso aí que eu creio que funciona mesmo. Um pro outro aqui. Um pro outro aqui. Né, Gui? Um pro outro. Deixa eu pegar isso com cuidadinho aqui. Isso. Ele sempre dá um pezinho assim. Você pega o pezinho dele. Opa. Ai. Tem que ter cuidado. O bichinho é muito sensível. Ó. Você só segura assim, ó. Ele mesmo empurra os três dedinhos pra frente, sabe? Aí vocês esperam. Ó. Passa um. Passa o outro. Passa o outro. Opa. Ele tirou. Hehehe. Ó. Pera aí, filho. Pera aí. Ô, meu Deus do céu. Que bonitinho. Calma. A gente não quer ser anilhado não, rapaz. Como é que não sabe o dia que você nasceu? Ah. Tá com você esse vergonha. Esse pezinho. Bonitinho. Ele não quer ser anilhado não. Você tá na dó de machucar. Aí. Agora você. Agora você não tem como sair dele não. Agora você ficou deitado. Hehehe. Aí. 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 Agora vem aqui, pessoal. Puxa o dedinho pra trás. Mais. Ó. Isso. Passou. 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 Aí você só puxa aqui, pessoal. Ó. 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 Com cuidado. Já mais anilhado aí. Que maravilha. Hehehe. Pessoal. Vou até dar. Ver se eles estão. Até com papinho cheio, gente. Tá vendo? Ó. A mamãe tá tratando. É aqui. Bichinho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É. Eu esperava ter três filhotes aqui. Mas só teve dois. Né? E... É isso aí, né? Vamos que vamos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima reprodução. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Faça o seu comentário aí, dando dicas, né? Beleza? Muito obrigada a todos, tá? Boa. Hehehe. Boa. 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 Boa.